Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura deste décimo domingo do tempo comum nos traz a pergunta que Deus dirige a Adão. Adão, onde estás? Mais uma vez Deus em busca do homem com uma simples pergunta, não com uma acusação. Adão, onde estás? Coloquemos neste instante o nosso nome pessoal em lugar daquele de Adão. Sou eu, Adão? Sou eu aquele que Deus procura, ou ainda tão infantil, ao ponto que me escondo. Mas como esconder-me de Deus? Que sentido tem? Entendemos assim algo do pecado meditando as consequências tão claras e tão tristes relatadas nesta primeira leitura deste décimo domingo do tempo comum. Adão se esconde de Deus. A relação com Deus foi mudada, passou da comunhão confiante para a separação e a fuga. Medo de Deus, vida reduzida, vida cortada. E a outra relação que fica prejudicada pelo pecado é a relação entre homem e mulher. Diz Adão, a mulher que tu, fala para Deus, me deste por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore. Adão joga a culpa sobre Eva e ao mesmo tempo joga a culpa em Deus, porque foi ele que deu esta mulher para ele. No lugar do cântico de amor, agora tu és carne da minha carne, como diz o começo do Gênesis, vai surgindo prepotente o conflito e a competição. Uma história de brigas e de guerras. O homem está nu, pobre, sem beleza, sem harmonia, cheio de medo. Não pede ajuda para crescer, procura um cantinho para se esconder. E assim a vida dele fica reduzida. Então, esta passagem do livro do Gênesis é para nós que agimos por medo, que assemelhamos tantas vezes a Adão. Eu sou Adão, amado por Deus, mas ao mesmo tempo alguém que acusa. Eu sou Adão, cheio de medo e tantas vezes agressivo, que tenho medo de mim mesmo e da mulher, e tenho medo de Deus, e me torno violento comigo mesmo, e me lanço na fuga, quase que querendo antecipar a minha destruição. Violento contra o outro. A culpa é sempre dos outros, sempre. Ele é violento até contra Deus. És tu que me deste esta mulher. Medo e violência. Assim, nós nos afastamos da vida. Então, entendemos que os mandamentos nos foram dados para que a vida não seja destruída. Todo mandamento é dado para que a vida cresça. E todo pecado mortifica a vida, destrói a vida. O pecado provocou a morte do Filho de Deus e a morte dos filhos de Deus, de nós. O pecado é o grande divisor, o grande separador. E todo isolamento gera medo. E todo medo gera violência. Esta divisão que está na origem, lá no livro do Gênesis, retoma Jesus no Evangelho deste décimo domingo do tempo comum. Diz Jesus, diz Jesus, se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Pecado como desagregação da vida, como fragmentação, como quebra da existência. E o Evangelho deste domingo diz que os parentes de Jesus chegaram para prendê-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Estava fora de si. Dizia louco. Isto acontece também comigo, também conosco, quando diante do Evangelho, diante das exigências do Evangelho, diante daquela porta estreita, nós afirmamos, mas não é possível, é contra o bom senso, é fora da realidade. Pensamos que o Evangelho é fora da realidade e achamos que Jesus estava talvez um pouco pirado. Jesus é considerado louco e não entendemos que este é quase que uma marca positiva dele. Ele está tocado por aquela loucura que jorra de um amor que vem do além, estranho ao nosso ritmo. Os filósofos antigos diziam que o amor é uma divina loucura. Jesus está atacado por esta divina loucura, graças a Deus. E também as outras palavras fortes do Evangelho deste domingo. Quem é minha mãe? Minha mãe é quem faz a vontade de Deus. Parecem-nos palavras efetivamente estranhas. No entanto, se nos deixarmos conduzir, nós, com Cristo, caminhamos não para a destruição da família, mas rumo a uma família maior na ordem do Espírito, que vai além da carne e do sangue, que vai além dos limites da própria família. Tu, que estás me ouvindo, és meu pai, tu és meu irmão, tu és minha irmã. Jesus declara que tem algo de mais importante do que os laços do sangue. Frases muito duras ontem e muito duras também hoje. O Senhor nos pede de passar do eu para o tu, da família para a comunidade. Esta é a grande conversão que o Espírito quer realizar em nós. Oferecer a todos relações de fraternidade e de familiaridade. Na família de Jesus, encontraremos a nossa família verdadeira, sólida, firme, unida por laços de caridade, por vínculos de amor mais puros, gratuitos, acolhedores. Sem mentira e sem violência. Tem algo de mais importante do que os laços de sangue. E às vezes nos parece impossível, contrário ao bom senso humano. Mas este é o laço que vem de Deus, no Espírito de Jesus. E Jesus, no Evangelho deste domingo, é considerado louco pelos parentes e possuído pelo demônio, pelos mestres da lei. Apesar da multidão que o segue e corre atrás dele, ele impede até de comer, não tem mais tempo nem para comer, Jesus continua o seu caminho numa grande solidão. Para os parentes ele é um exaltado. Para os mestres da lei é um endemoniado. Solidão e amargura. Multidão ao seu redor e solidão profunda, incompreendido. Eis o pecado contra o Espírito Santo, como diz esta palavra forte e difícil. Culpa eterna, que nunca terá perdão de Jesus. O que significa? Ver como obra do maligno aquilo que, ao invés, é obra do Espírito de amor. O Espírito de Deus visto como o Espírito imundo, infernal. Sentir que as palavras que brotam do Espírito de Deus são palavras do Espírito do mal. Este é o pecado que não tem perdão. Não pode ser perdoado porque não aceita de ser perdoado. Diz pois, diabo, lá onde precisa dizer Deus. Nesta altura, não se pode pedir perdão do mal àquele que consideras autor do mal. E Jesus disse, se uma casa, uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Aqui é bom lembrar outra frase do Evangelho. Quando Jesus, aos 12 anos, se perde e é encontrado pelos seus pais no templo. Com simplicidade, o evangelista Lucas diz o seguinte, Os seus pais não entenderam, e todavia levaram consigo o filho, o levaram para casa. E Lucas diz que Jesus desceu com eles a Nazaré. Pais e filhos que não se entendem, mas todavia retoman juntos o caminho. Em quantas famílias é assim, não nos entendemos. Em quantas comunidades é assim, um não compreende o outro. Todavia, não tem divisão lá onde se retoma juntos o caminho, onde se realiza um progresso junto. É possível avançar, mesmo sem nos entender de forma plena. Quantas vezes os discípulos não entenderam Jesus, todavia o seguiram. É possível caminhar, avançar rumo ao centro da vida, com atenção, na abertura, na disponibilidade, sem espantar-se, sem escandalizar-se, mas procurando entender, procurando entender. Se uma casa, uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Mas uma família dividida em si mesma, não é aquela onde talvez não nos entendemos, porque nem sempre é possível chegar à plena compreensão de tudo. Nem eu, tantas vezes, consigo entender a mim mesmo. Nós precisamos ir além daquilo que é racional, onde haja o Espírito do amor, o Espírito Santo, que nos leva a dizer, não te entendo, todavia confio em ti. Não consigo entender, mas te amo. Não consigo entender, mas quero ficar próximo de ti, porque tu me dás alegria. Não consigo te entender, todavia, tu és importante para mim. E podemos partilhar muitas coisas, o pão, a alegria, o cansaço, a esperança, o desejo. É assim com Deus. Eu estou diante deste muro de Deus, que não entendo tantas vezes, que às vezes parece mudo, mas é Deus que não desiste de mim. Fico escondido por trás da moita, mas Deus não desiste. E diz ao meu coração, como ninguém, Adão, onde estás? Eu sei que um dia, numa noite, num amanhecer, Ele me encontrará do outro lado do muro, na doçura do seu abraço. Ele não desiste. Por isso, mesmo se às vezes, eu tenho a impressão de não conseguir entender, mas confio nele, me lanço nos seus braços. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Música Amém.